Cinco hábitos do bilionário Howard Schultz. Howard Schultz, esse multibilionário, nasceu em Nova York. Então, Howard Schultz não foi o criador da Starbucks, tá? Ele comprou a Starbucks em 1987. Mas a Starbucks foi fundada em 1971 por três sócios. Quando o Howard Schultz comprou, ele pagou 3,8 milhões de dólares por seis lojas da Starbucks. Hoje, a Starbucks tem nada menos do que mais de 30 mil lojas. E chega a faturar mais de 20, 25, 30 bilhões de dólares por ano. Tem lucro acima de bilhão de dólares. Tem lucro de bilhões de dólares por ano. Ela vale hoje 133 bilhões de dólares. Isso significa que ela, se você for transformar para real, cerca de 800 bilhões de reais. A Starbucks, em real, vale quase um trilhão. O cara comprou por 3,8 milhões de dólares. Então, é sobre os hábitos desse camarada que nós vamos falar aqui, tá? Mas eu quero que você saiba que o Howard Schultz era um garoto pobre, nascido em Nova York. Família muito humilde. Ele teve que começar a trabalhar muito cedo, porque o seu pai perdeu o emprego. Ele jogava futebol americano, o que fez com que ele ganhasse uma bolsa para cursar comunicação social. Ele, como eu disse, não foi o fundador da Starbucks, que é hoje a maior loja do mundo de cafés. Você entra lá e senta... Ó, talvez você conheça o Franz Café, mas não conhece o Starbucks, né? Franz Café é assim... Foi feito modelando Starbucks. Sabe essas lojas de cafés que você conhece no Brasil, que você senta, toma um cafezinho, que tem um conceito bem bonito. Sempre tem no shopping. A maioria, tudo inspirado na Starbucks. Vamos analisar aqui os hábitos que eu considero que levaram alguns hábitos, né? Não todos, mas alguns hábitos que fizeram com que o Howard Schultz levasse a Starbucks para os multibilhões. E aí eu vou contando um pouco mais da história da Starbucks. Primeiro hábito poderoso do Howard Schultz para levar a Starbucks de uma empresa com apenas seis lojas para 30 mil lojas. Vou chover no molhado aqui, mas eu tenho o que falar. Primeiro hábito do cara, sem dúvida alguma, pensar grande. É impossível chegar nesse nível de empresa, é impossível chegar nesse nível de prosperidade sem pensar grande. Pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho, mas pensar grande te liberta de detalhes insignificantes. Isso é verdade, eu vejo isso na prática. Quando você está pensando grande, você não precisa se preocupar com algumas picuinhas. Mas quando você pensa pequeno, você tem que ficar sempre travando em coisas pequenas e tendo discussões por algumas coisas que pessoas que pensam grande jamais vão parar para pensar. Então, primeira prova que o Howard Schultz pensou grande. O Howard Schultz, como eu já disse no início da mensagem, ele não fundou a Starbucks. Em 1971 a Starbucks foi fundada. O que aconteceu? Ele trabalhava em uma outra loja, uma loja que vendia máquinas de café. E ele vendia muito para a Starbucks. Aí um certo dia, ele foi conhecer a Starbucks, porque chamava muito, muita atenção. Chegando lá, chegando lá na Starbucks, ele viu que o conceito era uma coisa maravilhosa. Era uma empresa extremamente nichada em clientes de alto potencial. E na época, eles vendiam, não serviam café. Olhando para aquela loja, ele falou assim, cara, eu quero trabalhar aqui, porque essa é uma empresa que tem potencial de crescimento. Um ano depois dele conhecer a Starbucks, ele foi contratado como diretor de operações e varejo na Starbucks. Olha que interessante. O que acontece? Foi contratado para essa função. E aí, senhores, ele num determinado dia, ele foi visitar a Itália, mais especificamente Milão. Ele foi a Milão e ele percebeu que na Itália, os caras tinham um outro conceito de café. Não era simplesmente vender grãos para pessoas de alto nível. Eles serviam o café na mesa como uma verdadeira especiaria, como algo de alto valor. Então, ele olhando para aquela situação, ele percebe que daria para aplicar a mesma coisa lá em Seattle, onde originalmente surgiu a Starbucks. Ele volta então com essa ideia e faz a sugestão para os donos da Starbucks. Então, veja, esse é um cara que pensa grande. Ele foi para a Itália, observou o que estava acontecendo e percebeu. Cara, isso que está acontecendo aqui pode acontecer lá também. Ele não olhou para a Itália ou para as cafeterias da Itália e pensou. Cara, isso não é para mim. Quantas vezes você olha para determinados negócios e diz assim, isso não é para mim. Quantas vezes você vê alguém prosperando e fala assim, isso não é para mim. Eu não nasci para isso. Eu sou de uma origem humilde. Esse cara tinha uma origem humilde. Esse cara precisou de ajuda para cursar a faculdade. Esse cara tinha um monte de condições desfavoráveis, só que ele tinha decisões. Ei, não existem condições desfavoráveis quando as suas decisões são fortes o suficiente para quebrar todos esses obstáculos no meio do caminho. Aprenda uma coisa com o bilionário que comprou a Starbucks e fez a Starbucks ficar desse tamanho. Quando vocês passarem a pensar grande, vocês vão parar de se curvar diante de pessoas e vão parar de se curvar diante de condições e vão passar a viver de decisões. Vocês vão olhar para alguma coisa e vocês vão pensar assim, cara, não interessa o tamanho da dificuldade. O que interessa é o tamanho da minha decisão. Se eu tomo uma decisão no nível que precisa ser tomada, eu tenho certeza que eu vou chegar onde eu quero chegar. Então, primeiro o hábito do bilionário Howard Schultz. O cara mostrou que pensa grande. Ele mostrou que pensa grande ao ter essa visão poderosa para a Starbucks. Gente, vocês terem uma ideia? O bilionário Howard Schultz, ele imaginou para a Starbucks o que nem mesmo os fundadores da Starbucks pensaram. Olha isso. Entenda uma coisa. As pessoas mais violentas da história, as pessoas mais poderosas, as pessoas que mais prosperaram, foram pessoas que tiveram uma visão além do alcance. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Talvez o que você precisa é mudar a sua postura lá na sua empresa para você deixar de se posicionar como funcionário e se posicionar como dono. Talvez o que você precisa é se posicionar diferente em relação à sua empresa. Talvez você só está enxergando o que os três fundadores da Starbucks enxergavam. Talvez você só está enxergando para a sua empresa uma empresa de bairro. Talvez você só está enxergando para a sua empresa uma empresa estadual. Quando, na verdade, o Papai do Céu quer abençoar você para você ter uma empresa além do alcance. Para você ter uma empresa, não só a nível Brasil, mas uma empresa internacional. Ei, deixa eu te falar. O corpo não chega onde a mente não alcança. Mas, riqueza começa na mente. A minha pergunta é, como é que está a sua mente? Qual o tamanho da sua visão? Será que você tem uma visão como a de Howard Schultz? Qual o tamanho da sua visão? Pequena, média ou grande? Eu sei que você vai mudar hoje, mas até hoje estava como? Sabe o que acontece, pessoal? Sobre pensar grande. Pensar grande faz você tomar decisões mais poderosas. Faz você sentar em mesas diferentes. Você pode hoje não ter um centavo na conta. Mas, se você passar a pensar grande, se conectar com pessoas diferentes, e você vai visitar lugares diferentes ainda hoje. Então, gente, aproveita para que essa ideia de pensar grande não seja uma coisa vazia e comece hoje a se posicionar. Você tem que se posicionar diante da vida. Você não apenas vai pensar grande. Você vai se posicionar grande. Hoje você vai parar de falar. Você vai parar de usar essas coisas no diminutivo. Para se referir a você. Eu estou começando, sabe quando você fala assim? Eu estou começando uma livezinha, bem devagarzinho. Não, não, não. Não, não. Quando você fala isso para o seu cérebro, o seu cérebro não entende. Ele vai entender você como pequeno. Você ligou? Cara, você pode estar fazendo a primeira live. Pode ter cinco pessoas lá. Você vai honrar essas cinco pessoas que estão te assistindo. E você vai falar que você vai fazer mais uma live poderosa. Mais uma live de transformação. Mais uma das milhares de lives que você vai fazer. Que transformarão vidas e transformarão pessoas comuns e pessoas extraordinárias. Você vai parar de se referir ao seu mercado. Você vai parar de se referir à sua padaria. Você vai parar de se referir ao seu escritório imobiliário. Você vai parar de se referir à sua empresa de automóveis como uma empresa comum. Na verdade, você vai se posicionar hoje de uma forma grande. Você tem que pensar grande. Sempre que você vê uma pessoa de sucesso, você vai perceber que essa pessoa se refere às coisas dela. Sempre, ó, imaginando as coisas grandes. Comece a falar nas coisas que você quer viver e não nas coisas que você quer esquecer. Então, senhores, posicionem-se. Posicionamento. Ei, eu quero você andando hoje com uma postura diferente. Eu quero você falando com mais convicção. Eu quero você se conectando com pessoas poderosas. Sabe? Tenha o hábito de conversar com pessoas que, para você, seriam, sabe, inalcançáveis. Quando você entende que você é filho, já era. Não tem como. Porque pessoas valem mais do que coisas. E quando você entende isso, as coisas começam a ser atraídas por você. As coisas começam a correr atrás de você. Quando você entende o seu valor, as coisas começam a correr atrás de você. Simplesmente você atrai essa parada para você. Entende? Então, o primeiro hábito do bilionário Howard Schultz foi pensar grande. Segundo, ousadia. O segundo hábito, anota aí, do bilionário Howard Schultz. Foi a ousadia. Sério mesmo, Paulo? Ele era um cara ousado? Ou se não? Gente, Howard Schultz, ele foi um cara extremamente corajoso. Porque ele ficou... Presta atenção no que aconteceu com o Howard Schultz. Ele acabava de chegar na Itália. E ele chega até os três donos do Starbucks. E fala o seguinte. Coloquei ele dois. Eu vi isso na Itália. E eu queria que nós fizéssemos isso aqui na Starbucks. E depois de vender essa ideia para os donos do Starbucks, a Starbucks mudou o seu conceito original e passou a servir café e trazer algumas inovações. Mas isso aconteceu pela ousadia. Ele não esperou as condições ficarem perfeitas. Ele fez para que as condições ficassem perfeitas. Não espere as condições perfeitas para fazer. Faça para que as condições perfeitas possam aparecer na sua vida. Se ligou? Faça o que você pode com o que tem onde você estiver. Mas uma coisa que eu descobri é que feito é melhor do que a mentira do perfeito que você nunca vai executar. Porque aí você já deixa claro que você não vai fazer. Que é só uma invenção da tua cabeça. Perfeccionismo é uma grande desculpa para você não fazer aquilo que tem que ser feito. Então assim, faça o que você pode com o que você tem onde você estiver. Então, ousadia. O cara pegou uma loja que estava simplesmente vendendo grãos e começou a servir café e depois começou a vender salgados e depois não parou mais. Hoje vende inclusive frutas dentro do Starbucks. A minha pergunta é, como é que você pode hoje revolucionar o seu negócio? Alguns de vocês precisam honrar onde vocês chegaram. Mas vocês precisam saber que vocês podem chegar infinitamente mais longe. Ei, ei. Deixa eu te falar. Você tá... Muitos de vocês pararam em determinada fase da vida. E é por isso que vocês andam às vezes tristes, desanimados. Porque não tem o próximo nível. Então você tem que ter ousadia. Sabe o que o Papai do Céu quer para a sua empresa? Sabe o que o Papai do Céu quer para a sua vida? Que você seja conhecido internacionalmente. Que você deixe um legado. Mas para isso você tem que pensar grande. Se Starbucks fosse hoje das três pessoas que fundaram, a gente não estaria falando de Starbucks. Só existia seis lojas da Starbucks quando ela foi comprada. Hoje existem mais de 30 mil. Tudo pela ousadia, pela coragem, pelo pensar grande. Você ligou? De how it shoots. Com isso, eu vou para o terceiro hábito poderoso de how it shoots. Foi nada menos do que persistência. Não tem jeito, amor. Você não vai chegar em um lugar grande sem ser persistente. Persistência. O how it shoots, ele... Antes de comprar a Starbucks, ele criou a própria loja de cafés. A Giornale. Giornale. Ele saiu da Starbucks, ele era empregado da Starbucks, ele era diretor de operações varejo. Ele saiu da Starbucks e ele precisou de, se eu não me engano, 1.6 milhões para poder começar a operação que ele gostaria. Inclusive, um dos donos da Starbucks foi o cara que investiu nele para que ele criasse a Giornale. Parece muito rápido essa história, né? Acontece que ele buscou 242 pessoas para financiar o sonho dele. Mesmo ele já sendo um cara que tinha competência para trocar um negócio. 242 pessoas. Como algumas pessoas devem se arrepender, né? 242 pessoas. Aí você para no primeiro não. Ei! Se for para desistir, desista de desistir. Você tem que parar de achar que as coisas não vão dar certo só porque você tomou o primeiro não. Olha isso. O cara tinha uma visão tão clara que ele tomou mais de 200 não e mesmo assim ele persistiu. Amigo, queridão, tem hora que você vai tomar não. O não, para você, tem que parar de ser uma negativa e tem que passar a ser uma até logo. O não tem que parar de ser um motivo para você desistir e tem que passar a ser um motivo para você persistir. Com certa visão, veja o que você pode melhorar na sua visão para que esse não se torne um sim. De vez em quando você vai ter que corrigir alguns rumos. Melhor coisa para você consertar os rumos, observar o que as pessoas já fizeram. Modelagem, gente, é uma das coisas mais poderosas, tá? E aqui eu já vou para o quarto hábito, para o quarto hábito poderoso de Howard Schultz. A modelagem. O que o Howard Schultz fez, gente? Foi inventar algo que não existia? Não. Negativo. O que o Howard Schultz fez? Isso aí. Pegar o que existia na Itália e levar para os Estados Unidos. Olha o que ele fez. Na maioria das vezes, você não vai precisar inventar ou reinventar a roda. Você simplesmente vai olhar algo que já está funcionando e você vai modelar. O que é modelar, Paulo? Gente, olha o nome. Modelo. Você usa como modelo. Para mim, a forma mais rápida de você chegar onde você quer, chama-se modelagem. O que as pessoas de sucesso estão fazendo que você ainda não fez. Só o fato de você saber quem está na ponta do mercado, já te dá ânimo para você caminhar nesse rumo. Modelagem, gente. Modelagem. Você tem que estar perto das pessoas de sucesso para ver o que as pessoas estão fazendo. Você tem que estar perto, cara. Entenda isso. Você tem que andar com pessoas de sucesso. Se ligou? Vamos para o quinto hábito. O quinto hábito que eu vejo de Howard Schultz é a inovação. Inovação e escala. Se o Howard Schultz não tivesse o pensamento de escala, ele jamais teria transformado a Starbucks no que ela é hoje. Então, deixa eu dar um recado para vocês aqui. Vocês têm que ter o hábito da escala nas coisas que vocês fazem. Tem coisa que se você conseguir chegar no máximo, ainda vai ser pequeno. Então, talvez você tenha que hoje mudar o seu modelo de negócio. O Howard Schultz teve que mudar o modelo de negócio dele, senão jamais a Starbucks seria. Ó, teriam se passado 30, 40 anos e a Starbucks seria a mesma. É, entenda. Você tem que mudar o seu modelo de negócio. Como é que você vai escalar? Uma das formas mais rápidas. Levando o seu negócio para a internet. Gente, não tem como. Você tem que estar na internet hoje. Não interessa o que você faz. Você tem que estar na internet. Às vezes você não quer fazer um lançamento digital. Não tem problema você não fazer um lançamento digital. Só que você pode criar uma loja na internet. Existem formas de você prosperar na internet que são absurdamente poderosas, absurdamente bem pensadas. Porque a internet tem escala. Isso que você precisa entender. Escala? Foi o que o Howard Schultz entendeu. Você pode ter escala. Você cria um produto para vender na internet, por exemplo, de 500 reais. No dia que você vender 2 mil produtos desse, e não é nada absurdo vender 2 mil produtos a 500 reais, você terá feito um milhão. Você entendeu a parada? Então, deixa eu falar uma coisa para você. É isso que você precisa entender, cara. Para você prosperar. Escala. O Howard Schultz entendeu isso. Tá? Então, deixa eu falar uma coisa para você. É isso que você precisa entender, cara. Para você prosperar. Escala. O Howard Schultz entendeu isso. O Howard Schultz entendeu.